Isso é Francisco Silva, um vaqueiro abençoado por Deus Veja só você, por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E bebo a sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, estria aí com brasa E olha como eu tô, o mundo ao giro Beijado na boca, na cama Outra pessoa que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você Que nunca mais vai ser Beba a sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua, estria aí com brasa E olha como eu tô, o mundo ao giro Beijado na boca, na cama Outra pessoa que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você Que nunca mais vai ser E não é você Nunca mais vai ser Beijado na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Nunca mais vai ser O corpo suado, amado, dobrado E não é você Nunca mais vai ser Música 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 Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Você já foi de azer nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Música Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato indiferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Ou você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Música Alô, Andressa Oliveira Da Silva, Raimundo, Produções, Revenhas Música Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Música Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esmou com um contato indiferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Música 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 Nem se eu caísse do cavalo ia doer Igual a saudade que eu tô sentindo Pra quem falou que o raqueiro não pode sofrer Assiste aí a lágrima caindo Tô ceúmo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acredito em namor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido Alô Rony Sertão Que canção é essa meu irmão? F.P. Produções Nem se eu caísse do cavalo ia doer Igual a saudade que eu tô sentindo Pra quem falou que o vaqueiro não pode sofrer Assiste aí a lágrima caindo Tô sem rumo, tô largado Tô bebendo por dois e sofrendo por quatro Eu assumo, fui enganado Acredito em namor e no final Fui feio de otário O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido O vaqueiro tá fudido Culpa da morena, do cabelo liso O vaqueiro tá fudido Como é que eu faço amor com o coração ferido Culpa da morena, do cabelo liso F.P. Produções Isso é fracinho do Cigová O vaqueiro abençoado, meu Deus Falta poucos segundos Logo tô chamando Meu boi vem aí Ajuda a batisteira Sair da rasteira Que ela deu em mim Tô alterado é fato Eu sei que esse valeu Hoje não vai sair Meu coração dá pra que sem o beijo dela Eu não vou conseguir E tem amores que vem Amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão Amores que vem Você sem mim é estrago também E tem amores que vem Amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão Amores que vem E você sem mim é estrago também Ô morena volta pros braços do vaqueiro vai Isso é fracinho do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Falta poucos segundos Logo tô chamando Meu boi vem aí Ajuda a batisteira Sair da rasteira Que ela deu em mim Tô alterado é fato Eu sei que esse valeu Hoje não vai sair Meu coração dá prago E sem o beijo dela Eu não vou conseguir E tem amores que vem Amores que vão E eu sem você não dá certo não E tem amores que vão Amores que vem E você sem mim é estrago também Tem amores que vem Amores que vão E eu sem você não dá certo não Tem amores que vão Amores que vem Você sem mim é estrago também H.P. Chuyo Gravando tudo ao vivo E é F.P. Produções Isso é francês do Silva O vaqueiro abençoado por Deus Tão dizendo por aí Que o vaqueiro tá estourado Até Patrícia da cidade Entrou pra vida do gado Que eu posso fazer Se meu fizer é bom Até tentaram copiar Mas sou vaqueiro Tenho dom Copia não Copia não Que a tropa do vaqueiro Derruba a inveja com a mão Copia não Copia não Puxa o pole E dá de teclas Pra tocar no paredão Sou vaqueiro sim Sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim Sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando Mas o pico cai pra mim Eu sou vaqueiro sim Sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy Vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim Sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando Mas o pico cai pra mim Alô Jocinho do da B20 Alô Vaquerinho da Mídia Tamo junto, hein Isso é Francisco do Silva, o vaqueiro aberto Vai por dentro Ouvi dizer que por aí o vaqueiro tá estourado Até Patrícia da cidade entrou pra vida do gado Que eu posso fazer se meu fizer é bom Até tentaram copiar, mas só o vaqueiro tem o dom Copia não, copia não Que a tropa do vaqueiro derruba inveja com a mão Copia não, copia não Puxa o pole, dane, teclas pra sua cara no paredão Sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Vaqueiro virou playboy, vaqueiro tá famosinho Eu sou vaqueiro sim, sou vaqueiro sim Enquanto cê vai falando, mas o pico cai pra mim Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Eu tô indo pra casa, que tá um pouco tarde Ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas, eu tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui, acabou aqui Você foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando seguindo minha atual Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Alô João Paulo Vaqueiro Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus Eu tô indo pra casa, que tá um pouco tarde Ela tá me esperando pra dormir Já são 11 horas, eu tô nesse motel Não se preocupe, seu dinheiro está aqui Sei que você não quer receber Mas a gente acabou aqui, acabou aqui Você foi entrando na minha vida pessoal Já foi errando seguindo minha atual Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida A gente fez amor na despedida Até gosto de você, mas é com ela que eu vou viver Rapariga, cê não é o amor da minha vida Isso é Francisco Silva Um vaqueiro abençoado por Deus Correcidência, você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril E você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir E que Juliano toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone É 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Você é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus HP Studio Gravando tudo ao vivo Que coincidência Você por aqui Na mesma padaria que toda manhã você costuma vir Nem lembro mais do dia em que você se foi Mas foi alguma coisa em 12 de abril Que você pediu pra esquecer Esqueci Eu nem lembro que você existiu Eu nem lembro a cor do seu cabelo preto Que quando sorri você aperta o olho Eu nem lembro que seu endereço É em frente ao colégio na rua 18 Eu nem lembro que gosta de ouvir Henrique Juliano toda vez que bebe Esqueci Que o seu telefone 999-13-5887 Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Eu nem lembro mais de vez e sempre acontece Isso é Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus E puxa a dona tecla Virei meu rio ao longo da parede E essa canção dedicou a você Quem me trocou pelo atalho Mercedes Dizendo que não tenho nada a oferecer E diz que a vida do mar não é o que você sonhou Te ofereci meu coração Só se não aceitou Ser mulher de vaqueiro Queria luxo o dinheiro Consegui o que queria Mas o vaqueiro mudou O vaqueiro tá estourado Só comprando gado O carro do seu marido é a parcela do meu carro O vaqueiro tá estourado Só comprando gado As amigas patricinha Quem anda no meu cavalo O vaqueiro tá estourado Só comprando gado, o carro do seu marido é a parcela do meu carro, o vaqueiro tá estourado Só comprando gado, as amigas, patricinha quer andar no meu carro, alô Alô meu amigo, reta a guerra, tamo junto meu querido E puxa a dama e tecla Isso é Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Virei meu violão da parede, essa canção dedicou a você Quem me trocou pelo atalho de Mercedes, dizendo que não tenho nada a oferecer E disse que a vida do mato não é o que você sonhou Eu pirei se meu coração, você não aceitou ser mulher de vaqueiro Queria anunciar dinheiro, conseguiu o que queria, mas o vaqueiro mudou O vaqueiro tá estourado, só comprando gado O carro do seu marido é a parcela do meu carro, o vaqueiro tá estourado Só comprando gado, as amigas, patricinha quer andar no meu carro, alô O vaqueiro tá estourado Só comprando gado, carro do seu marido É a parcela do meu carro, aquele tá estourado Só comprando gado, as amigas patricinhas Que andam no meu carro, amor HP Estúdio, gravando tudo ao vivo E FP Produções Seu vaqueiro francês da Silva O vaqueiro abençoa o nosso Deus Falando de amor Tá difícil ou não te verá Quando eu acordo Não dá nem vontade De sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade ali anda Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social acabou na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Isso é francês do Silva O vaqueiro abençoa o teu Saiu, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você Agora Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro por saco Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô no bagaceira, mas tô só um bagulho Faz pouco tempo e tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gostoso pra não criar sentimento Mas cuidado com quem vai postar Com quem vai sair, o que cê vai beber Não tô sentindo nada, mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Isso é pra ser do Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Eu terminei faz pouco tempo e tu não tem cara de relacionamento Vai devagar e com esse beijo lento Não faz gostoso pra não criar sentimento Mas cuidado com quem vai postar Com quem vai sair, o que cê vai beber Não tô sentindo nada, mas depende das paradas que cê vai fazer Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não apostar tudo em quem me trata como lance Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Prometo não emocionar em qualquer cama interessante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô bebendo com ciúmes de picante Passarei e com ciúmes de picante buttons buque, gaúl com ciúmes de picante Me ja ndih horse Beerê é o当然 Vai na corresponde com ciúmes de mic Walker Mas eu tô sofrendo com ciúmes de picante Tô Sydney não é um só Eu poderia mentir, dizer que eu aprendi a ficar sozinho A gente não deu certo, mas faz parte Eu poderia mentir, falar essas frases mais bonitas Que a vida continua, mesmo que alguém não continue na sua vida A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que que cê não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que que preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que cê preferiu ser ex? Virei colecionador desses foguês Seu vaqueiro Francisco Silva O vaqueiro abençoado por Deus A gente mente, mas a gente sabe Que não tem como mentir pra mente A gente fala que no fim faz parte Mas a verdade é que ninguém entende Por que que cê não quis ficar? Por que você não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que que preferiu vazar? Por que que preferiu vazar? Por que que você não quer voltar? Por que que cê preferiu ser ex? Virei colecionador desses porquês Por que que você não quis ficar? Por que que cê não quis tentar? Por que que você desistiu? Por que se preferiu vazar? Por que você não quer voltar? Por que se preferiu ser ex? Por que que você não quer voltar? Por que você não quer voltar? Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi um rei Ai eu desviei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Ai a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde assumir E o medo de ter perder Os meus argumentos começam perdidos Ai quem diz que eu vou em mim E puxa, Dani, tecla Se eu mando o que eu penso a gente não volta E ai a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legenda, vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez com mim Sou um covarde assumir E o medo de ter perder Os meus argumentos começam perdidos Ai quem diz que eu vou em mim Eu chego mais perto Eu chego mais perto Eu chego mais perto Eu chego mais perto Esse é o Brasil do Silva, um vaqueiro abençoado por Deus Não prometi que a docente mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu Meu bem, quando chegava e vê fiz nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, ligou pra nada Pega a chave da nave e disse que quer sumir Eu vim lá da vaquejada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estourada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose brindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir São preta, quando lembra das tretas, da primeira gaveta Tem nação só, tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, anjo da belineta Vermelho sangue, eu dito o que você é de aqui E puxa dando em teclas E FP Produções Não prometi que ia nas sete mesas se você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu Meu bem, quando chegar vai ver minhas nossas malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, ligou pra nada Pega a chave da nave e disse que quer sumir Eu vim lá da vaquejada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós hoje tem fim Às vezes acorda estressada, às vezes estarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma dose blindada São Paulo tá a porta Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Com preta, quando lembra da treta Na primeira gaveta É nossa só, tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois da belineta Vermelho sangue, eu dito o que você é de jaqueta Quando lembra da treta Na primeira gaveta É nossa só, tem toda parte do nosso planeta Desenhei com caneta, nós dois da belineta Vermelho sangue, eu dito o que você é de jaqueta HP Studio, gravando tudo ao vivo Música 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 Eita que forrozinho Nossa, todo mundo vai dançar Caiqueiro mete o dedo e a sanfona Até gemendo e todo mundo se esfregando Até o dia clarear Música Música Amor, eu te liguei pra dizer Que te amo e nunca vou te esquecer E aquele amor que uniu a gente é pra sempre Música E não me adianta Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você Novinha, você vai ver Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou pegar você Novinha, você vai ver Música Novinha, sei que tu gosta, não finge que tu é santinha Eu já descobri seus podres, sei que tu é bem safadinha Novinha, sei que tu gosta, não finge que tu é santinha Eu já descobri seus podres, sei que tu é bem safadinha Seu amor sou eu, eu sou todo o seu Veja em teus olhos que nunca me esqueceu Seu amor sou eu, eu sou todo o seu Faz amor comigo e diz que sou todinho seu Sei que ainda sente muito amor por mim Fala que me ama, que nunca me esqueceu Que tá com saudade, diz que vai voltar Não aguento mais Pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato, 74-999-10-1992 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake, Ezequiel, tamo juntos Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eita povo fofoqueiro pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas e vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum, cachaceiro e vagabundo Que corra atrás de mulher nos quatro cantos do mundo Eu bebo, eu bebo, eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja, o que tiver pode trazer Pisada de vaqueiro, o vaqueiro escolhido por Deus Chegou o fim de semana, é dia de tomar cana De curtir, fazer zoeira, de cair na bagaceira Eu já enchi o cula e liguei a JBL Tenta ver atualizada, que tem tudo que elas querem A loja tá aberta e nós é que não tem miséria Liguei os dados móveis e divulguei lá nos stories Hoje aqui é luta, bora começar o trabalho Cem por cento, bagaceira, vaqueira, atualiza Tô com o meu copo estando, hein? Aqui tá bom demais, cachaça e rapariga É isso que me faz Senhorita, senhorita, senhorita Meu pai Bora falar de amor, meu patrão Isso é louva e eu mais apaixonado que nunca Faz um sucesso e na vitória Flavinho do Grave, divulgações Eu fiz essa canção pra falar de amor Pra você, senhorita, me escuta por favor Sei que vais me ouvir através dessa canção Me ouça, senhorita, abraça o coração Flavinho do Grave, divulgações Ela passando e eu olhando Eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça, por onde passa Fazendo charme e a machaia da babando Ela passando e eu olhando Eu já notei que ela anda rebolando Fazendo graça, por onde passa Fazendo charme e a machaia da babando Mas que trem sim gostoso, eu tô na dela Mas por enquanto eu tô no pão com a mortandela Eu vou jogar a rede Tentar a sorte E se dar certo eu vou fazer amor com ela Mas que trem sim gostoso, eu tô na dela Mas por enquanto eu tô no pão com a mortandela Eu vou jogar a rede Os fatos são reais e isso aconteceu Foi no inter e eu com um amigo meu Te envolveu com uma gata linda e gostosa Pra ninguém botar defeito uma mulher charmosa Um dia ele levou ela pro forró O cara bebeu demais e acabou ficando só Bebeu, caiu no chão e quando levantou Descobriu que era boi, pois ela com outro ficou Ele saiu à procura Na multidão todo mundo assim falava Olha lá vem o boião Sai do meio, sai do meio Meu pai Oh, saudade da roça Vamos de uma hora E essa vai pra todos os produtores de farinha da região Aqui lá das carinhões do meu Bahia Flavinho do Grave Divulgações Eu sou o caboclo nasce, pois eu nasci lá no mato Fui criado na roça E bem ali no quintal onde tinha um milharal A gente plantava mandioca Quando chegava no ponto levantava bem cedinho Pra botar a mão na massa Papai fazia farinha Minha querida mãezinha Polvilho pra tapir Flavinho do Grave A mulherada tá chegando Hoje é safarra, hein? Se for na Léo Bahia Vai tocar nos maredões Flavinho do Grave Divulgações Hoje eu quero só Sair pra beber Quero tomar todas E um dia amanhecer Já fiz um estoque Chamei a mulherada E a rapaziada Também pode aparecer É festa lá em casa Nem que é pressão Cerveja tá gelada Cai pra dentro Meu patrão Já tem mulher sobrando O trem tá animado